Boa noite a todos. Daremos início à reunião, onde convido os vereadores para que possamos rezar o Pai Nosso. A sessão é de número 3, dia 10 de fevereiro de 2022. Peço à primeira secretária vereadora Fabiane Vasconcelos que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Ailton Batista, Bernardo Machado, Deito Nogueira, Eduardo Águila, Eduardo Roink, Presente. Fabiane Vasconcelos, presente. Fabio Antônio, José Maurício, José Reinaldo, Paulo Celso Alves Pena, Pedro Graça, Saulo Correio. Por favor, vereadora Fabiane, faça a leitura. Antes eu coloco em discussão a leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que concordam com a suspensão da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado, está suspensa a leitura da ata. Faça a leitura dos ofícios correspondentes. Ofício número 11, Secretaria Municipal de Educação de 2022. Valença, 10 de fevereiro de 2022. Da Secretaria Municipal de Educação, professora Mara Lute Marques Medeiros Oliveira. Para a Câmara Municipal de Vereadoras, cuidado, excelentíssimo senhor presidente José Reinaldo Alves Bás. Ao excelentíssimo presidente da Câmara José Reinaldo Alves Bás, com a devida estima da Secretaria de Instituições Legais, vem por meio deste encaminhar ciência do requerimento número 3 de 2022. Ciente dos questionamentos realizados pelo nobre vereador David Nogueira, através do documento acima mencionado, informamos que, para prestar os devidos esclarecimentos, solicitamos informações aos setores competentes da Prefeitura e, assim que as respostas nos forem encaminhadas, serão devidamente repassadas. Informo ainda que, devido ao compromisso anterior de firmados, apresento a data do dia 10 de março de 2022 para cumprimento da minha convocação a essa Casa Legislativa. Não foi possível compreender as solicitações dos itens 8 e 9. Assim, solicitamos que tais questionamentos sejam reformulados e encaminhados à Secretaria Municipal de Educação, para que tais informações sejam prestadas. Atenciosamente, Secretaria de Educação Municipal, senhora Mara Lúcia Mar. Peço à direção da Casa que encaminhe cópia desse ofício ao vereador David. Ofício número 2 da Fazenda, prestação de contas do terceiro quadrimestre de 24 de fevereiro e ofício número 2 ao ofício número 14, em resposta às respectivas indicações dos senhores vereadores. Ofício número 2 da Fazenda, valenta 10 de fevereiro de 2022. Audiência pública da Secretaria de Fazenda para a Câmara Municipal. Excelentíssimo presidente, tendo em vista que a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, atingiu o nosso país e o nosso município, com reconhecimento expresso pela Portaria 188 de 2020 do Ministério de Saúde do Brasil, pela Lei Nacional nº 3 de 1979 e pela Lei Complementar Municipal nº 227, a Secretaria de Fazenda, através do seu titular, vem requerer a realização da audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2021, com data sugerida para 24 de fevereiro de 2022, em obediência ao artigo 9º para a 4ª Lei de Responsabilidade Fiscal, seja feita através de videoconferência. Por fim, reintera-se para a praça de fato excepcional e necessário, para a fim de manutenção da estabilidade do sistema de saúde local. Cordialmente, Flávia Guimarães, Secretária Municipal de Fazenda. Fica marcado, então, dia 24, para o uso da prestação de conta da Secretária de Fazenda, a senhora Flávia, que fará sua prestação online. Obrigada. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária nº 4, mensagem 05. Temos a honra de submeter a elevada consideração de vossos excelentes o projeto de lei anexo que dispõe da abertura de crédito especial até o valor de R$ 305.970,48. O presente projeto de lei tem por finalidade atender as ansias da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando a abertura de crédito especial, destinado à aquisição de computadores e veículos para atender o Centro de Atendimento à Mulher, vítima de violência, que será inaugurado no município no mês de março, conforme termo de convênio Plataforma Brasil. Neste contexto, em virtude da necessidade de executar o objeto assim elencado, entendemos que o poder público não pode ser excusado de seu agir, sendo necessária a bifréia especial. Quanto à legalidade e constitucionalidade do retente do projeto de lei, não há qualquer ressalva a ser feita. Dispensando maiores justificativos, pela própria clareza, nós pedíamos o que fazemos com o pedido de urgência na forma do artigo 51 da Lei Orgânica do município. Aproveitamos a oportunidade para reenterar a vossa excelência na estratégia elevada a preço. Luiz Fernando Portado da Graça, prefeito. Projeto que acaba de ser lido, solicitando crédito especial, será encaminhado à Comissão de Justiça em redação. Projeto de lei complementar da mesa diretora, e emenda... Ementa... Projeto da mesa diretora, que concede revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal de Valença, com fundamento na Constituição Federal, artigo 37, inciso 10, dando outro de providência. Fica concedida revisão salarial de 9,40% a título de recomposição inflacionária aos servidores da Câmara Municipal de Valença, assessores parlamentares, comissionais, assessores da mesa, contratados, pensionistas, aposentados e efetivos, função de confiança, tendo como referência a reposição dos seguintes períodos, ano de 2019, 3,30% e ano de 2020, 6,10%. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei recorrerão por conta do documento orçamentário às próprias, e essa lei complementar entrevigou na data de sua publicação. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2022. Assinando os vereadores Zé Reinaldo, Bernardo Machado, Fabiane Vasconcelos e Eduardo Ramos. O projeto que acaba de ser lido, será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, para ele aparecer. Lembrando que precisamos aprovar esse projeto antes do dia 15, para que seja incluso na folha de pagamento e feche o dia 20. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 15, de 2022, assentio senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Ramos, que essa subscreve, nos distribuições legais na forma de mental, artigo 179, seja encaminhado, congratulações nos termos dessa moção de aplausos, para toda a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em reconhecimento das suas relevantes atividades e exercícios no município de Valença do ano de 2021. A equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos vem atuando de maneira exemplar na cidade. Durante o ano de 2021, principalmente em tempos de pandemia, suas atividades foram essenciais para manter a organização do município dentro do possível. Este edil sempre é atendido de bom grado pela equipe, chefiada pelo secretário Carlos Henrique Barros Machado. Notou-se que a coesa e a equipe trabalha harmonia em prol da população, sendo louvável a sua conduta. Desta forma, a presidente moção de aplausos em homenagem a este órgão municipal é essencial. Após referimento da presidente moção, requer sejam tomadas medidas de prática para a ciência de homenageado. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, 2022, vereador Eduardo Rank. O requerimento do vereador Eduardo Rank está em discussão. Não queira discutir, nenhum vereador quer discutir, passa a gente em votação. Os vereadores que concordam com a moção de aplausos para o senhor Carlos Henrique Machado, secretário do Serviço Público, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 16, de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Cala Estola de Valença, vereador José Reinaldo, o vereador Eduardo Rank, que essa subscreve, nos atribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento deste requerimento ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que mesmo viabilize junto à Secretaria de Saúde as seguintes informações detalhadas de serviços. Quanto à farmácia municipal e fornecimento de remédios pela Prefeitura? Existe legislação ou determinação da apresentação de comprovante de renda pelo requerente para que seja fornecida esta medicação solicitada? Se positivo, favor anexar na resposta a lei ou a determinação. Número 2. Qual o protocolo para a entrega de remédios ao cidadão? Justificativa. O vereador nos exercícios de suas funções tem direito de fiscalizar e obter informações das secretarias do município. As informações requeridas acima do objetivo e vão trazer todas as medidas possíveis para a correta fiscalização pública. Dessa forma, é o presente requerimento. 10 de fevereiro, 2022, vereador Eduardo Ranck. Requerimento do vereador Eduardo Ranck para ser encaminhado à Secretaria de Saúde, solicitando informações quanto à farmácia municipal e fornecimento de remédios pela Prefeitura. Está em discussão. Não havendo quem querer discutir, passo, então, o regime de votação. O vereador concorda e permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 20. Excelente senhor presidente da Câmara Escolha de Valência, vereador José Reinaldo, o vereador Bernardo Machado, requer a vossa excelência, no uso dos tributos objetivos, ouvido do outro plenário na forma regimental, o envio do presente requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Fernando Portado da Graça. Concorda a Secretaria de Esporte e Lazer, a fim de que se esclareça o que se segue. Qual o planejamento dos eventos esportivos e atividades físicas para o ano de 2022? Cronograma. Qual a previsão para a reforma das quadras poliesportivas? Se há no quadro da Secretaria quantitativo de profissionais que têm para operacionalizar as atividades esportivas almejadas para este ano? Qual o valor discriminado foi ocultado por essa Secretaria nas leis orçamentárias para o exercício de 2022? Esta Secretaria foi contemplada com alguma emenda? Se sim, qual o valor da emenda e destinação? Outras informações consideradas oportunas. O princípio da transparência administrativa que se apresenta em um dos pilares do Estado do Antônio Direito, servindo como importante ferramenta de equilíbrio de relação entre a administração pública e seus administradores. Insta-se para salientar, a prática de esporte, atividade física e exercício físico são essenciais para o entretenimento a enfermidades. Além de ser um grande colaborador no combate ao uso de drogas e marginalização dos nossos jovens, e não menos importante, auxilia de forma comprovada a obtenção de benefícios sociais e mentais. Essa é disso que a Constituição Federal assegura que o esporte e o lazer é um direito individual e coletivo, cabendo ao Poder Público propiciar as condições materiais suficientes para a fichação dessa garantia. Na certeza que o assunto é necessário especial a atenção de Vossa Excelência e esteja antecipa os agradecimentos. Sala da sessão, 10 de fevereiro de 2022, o vereador Bernardo Machado. Requerimento do vereador Bernardo Machado, assim encaminhado ao prefeito municipal Augusto Bernardo Sousa da Graça, com cópia, a Secretaria de Esporte e Lazer, contendo diversas informações. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para o regimento de votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 21 de 2022, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Reinaldo, o vereador Bernardo Machado, requer a Vossa Excelência, nos seus prerrogativos, ouvindo o doutor plenário da forma regimental, o envio do presente requerimento, respeitosamente, aos excelentíssimos senhores secretários de Estado, secretário de Infraestrutura e Obras de Secretaria de Esporte, para que possam informar se há a possibilidade de contemplar este município com a aquisição de playground e aparelhos para academias ao ar livre. Atendendo ao pedido da população, vem através desse solicitado aos senhores secretários de Estado a possibilidade do governo do Estado contemplar este município com playground e academia ao ar livre. Há já vista que este município não possui muitas opções de lazer. Há implantação de equipamentos de ginástica para os adultos ou parquinhos para as crianças virão ao encontro das reais necessidades da população. Desta tarde, trata-se do anseio comunitário, a aquisição das academias ao ar livre, bem como os plegados. Diante do exposto acima, pedimos aos senhores secretários que deem a devida atenção a este requerimento. Na certeza que o assunto pode ser especial, atenção, desde já antecipo meus agradecimentos. 10 de fevereiro de 2022, vereador Bernardo Machado. Requerimento do vereador Bernardo, assim encaminhado ao secretário de Infraestrutura e Esportes e Obras, o senhor Max Lemos, a fim de contemplar este município com a aquisição de playground e aparelhos para academia ao ar livre. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo ao regime de votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 22 de 2022. Ao excelentíssimo presidente da Fama Municipal, vereador Zé Reinaldo, a vereadora Fabiane Vasconcelos, no seu subrogativo de uma forma regimental, ouvido do outro plenário, requer encaminhamento do presente requerimento em caráter de urgência ao diretor de obras e conservação do DR e para o diretor da 12ª Rota Barra do Piraí, solicitando a obra de recuperação da RJ-137, trechos entre os distritos de Conservatória e Santo Isabel, próxima à entrada do condomínio Recanto das Águas, na altura de Pedro Carlos. Como mostro os asfaltos em abaixo, uma parte do asfalto cedeu, interditando parte da via, e crateras estão se abrindo ao longo da pista, sendo grande risco de acidente para quem passa por lá. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereadora Fabiane Vasconcelos. Requerimento da vereadora Fabiane Vasconcelos, a ser encaminhada ao diretor da 12ª Rota Barra do Piraí, solicitando a recuperação da RJ-137, especificamente, próxima à entrada do condomínio Recanto das Águas, na altura de Pedro Carlos. Segue anexo algumas fotografias. Está em discussão. Não havendo quem querer discutir, passo a agir de votação. Vereadoras concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 23 de 2022. Excelente senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Reinaldo, o vereador Ailton Batista, que essa subscreve com assento nessa igreja-casa legislativa, luta as distribuições e respeitosamente requerir que vossa excelência, ouvido o plenário na fauna regimental, o envio do presente requerimento, solicitando ao listíssimo secretário de saúde, doutor Márcio Roncalo Almeida Petrilo, e a quem mais de direito que se digna informar o que se segue. Quais os medicamentos que estão disponíveis ao cidadão na farmácia municipal? Quais estão em falta e o porquê de estar em falta? E quais as medidas estão sendo tomadas para aquisição dos mínimos? Qual é o estoque de insulinas, todos os tipos, e das fitas de medição de glicemia? Em caso de falta, quais as medidas estão sendo tomadas? Este edito tem sido questionado constantemente pela falta de medicações em nosso município, principalmente em relação aos insumos dos portadores de diabetes. Além disso, o artigo 6º impõe ao Estado a responsabilidade de executar ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Na certeza que o assunto merecerá especial a atenção de vossa excelência, desde já antecipo os agradecimentos, renovando meus votos de estima e consideração. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador Ailton Batista. Requerimento do vereador Ailton Batista a ser encaminhado ao secretário doutor Márcio Roncalli, de trilho, solicitando diversas informações referentes à farmácia municipal. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo ao regime de votação. O vereador se concorda, permaneça com o chão. Aprovado. Leitura das indicações. Indicação número 30, de 2022. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara de Estado de Valença, vereador Bernardo Machal. O vereador José Reinaldo Alves Bastos, presidente da Segreda Casa Legislativa, nos distribuições legais bem respeitosamente, solicitar ao prefeito municipal, senhor Luiz Fernando Portado da Graça, em caráter de urgência, que efetue o aluguel de caminhões e retos cavadeiras para atuarem durante esse período de chuvas intensas pela qual a nossa região vem sendo castigada. O e o que distribua entre todos os distritos, juntamente com uma equipe de até cinco funcionários, formada por trabalhadores da respectiva secretaria responsáveis, para estarem também atuando nesses trabalhos. Em razão da enorme extensão territorial do nosso município e possuir diversas barreiras espalhadas pela cidade e pelos distritos, e montando um planejamento e celebrando um contrato emergencial, haja vista que haja justificativa para tal, pode o senhor prefeito proceder à contratação de quatro retos cavadeiras, quatro caminhões e 20 trabalhadores distribuídos em cinco equipes e enviá-los para os distritos de Santo Isabel, Barão de Juparanã, Conservatória, Parapêuna, deixando o restante dos equipamentos e pessoal para atender a sede municipal. Apenas assim, poderemos ter uma ação eficiente, seja para atendimento de emergência aos munícipes causados para os temporais ou na desobstrução de estradas e rodovias em caso de delizamento de barril. Diante do exposto, indico o presidente de propositura e conto com a atenção, generosidade e apoio do prefeito para melhor atendermos as demandas do município. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador José Reinaldo. Presidente, pela ordem, posso assinar aí com o senhor? Obrigado. Indicação número 31 de 2022, excelente senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Bernardo Machado, o vereador José Reinaldo Abisbas, presidente do ex-agrado da Casa Legislativa, nos distribuições legais, vem na forma regimental, solicitar ao prefeito municipal, senhor Luiz Fernando Portado da Graça, que mantenha o convênio entre o município de Valença e o estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, CEINFRA, para a continuidade do asfaltamento que vinha sendo realizado nas ruas, o município e seus distritos. O convênio com o estado tem o objetivo em realização de obras e demais ações que contribuam para a melhoria da malha rodoviária no município, incluindo vias secundárias, coletoras, vicinais e locais. No município de Valença e seus distritos, as ruas de muitos bairros se encontram em péssimo estado de conservação, necessitando de urgente recuperação, em especial o distrito de Barão de Tuparaná, onde já foram realizadas as medições de todas as ruas e já existe toda a estrutura para dar prosseguimento a esse projeto tão importante. Diante do exposto, indico ao Executivo Municipal na oportunidade de renovar um protesto de estima e consideração. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador José Reinald. Indicação número 32 de 2022, excelente senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Bernardo Machado, o vereador José Reinald da Osbas, presidente da Segreja Casa Legislativa, nos atribuições e na forma regimental, solicitar ao elucidismo secretário municipal de saúde, senhor Márcio Roncalo de Almeida Petrilo, que disponibilize uma tenda e uma dúzia de cadeiras para ficar à disposição do PSF da rua 13 de maio no distrito de Barão de Tuparaná. Justificativa. O espaço coberto daquele PSF é insuficiente para proteger todos os seus usuários das intempêndrias, em especial dos temporais, que tem castigado nossa região nas últimas semanas. Com a disponibilização dessa tenda e das cadeiras, a Secretaria de Saúde poderá fornecer mais conforto e proteção para os pacientes que buscam aquela unidade de saúde. Diante do exposto, indico a presente propositura na certeza que este assunto terá a máxima prioridade. Agradeço em nome de todos os moradores e, renovando aqui, sinceros protestos de estima e consideração. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereadores da Reinaldo Aves Bás. Indicação número 33 de 2022, excelente senhor presidente da Câmara Municipal, vereadores da Reinaldo, o vereador Eduardo Ramp, que essa subscreve, nos distribuições legais na forma regimental, requer o encaminhamento desta indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize junto com a Secretaria Responsável. Limpeza de córrego e reparo na pavimentação de toda a extensão da Rua Marieta Leite Machado e travessa a Ventura Alves de Souza, no centro de Valença. Conforme relatos de moradores do bairro, nota-se que o referido local necessita de urgente reparo na pavimentação e limpeza no córrego que passa pela rua. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador Eduardo Rani. Indicação número 34 de 2022, excelente senhor presidente da Câmara, vereador José Reinaldo, o vereador Pedro Graça, nos distribuições legais na forma regimental, requer a vossa excelência o encaminhamento da presente indicação, solicitando ao prefeito municipal que reveja os valores das diárias recebidas pelos motoristas da prefeitura quando estão em viagem a trabalho. O valor pago hoje está muito aquém das necessidades dos profissionais. Os profissionais estão precisando de um olhar atencioso da prefeitura e das secretarias, porque os anos se passaram. Os custos de tudo subiu de forma expressiva e o valor da diária não acompanhou essa alteração. Eles precisam receber um valor digno para se alimentar nas estradas e nos locais em que ficam aguardando poder retornar ao município. Desta forma, Interano protege e estima e consideração, pede e espera deferimento. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador Pedro Graça. Indicação número 35 de 2022, excelentíssimo senhor presidente, vereador Zé Reinaldo, vereador Pedro Graça, nos distribuições legais na forma regimental, requer a vossa excelência em caminhamento do presente requerimento, solicitando ao prefeito municipal através do seu corresponsável, seja formado uma equipe de manutenção à disposição das unidades escolares municipais. Justificativa. Prevista a volta às aulas presenciais, entendemos que seria muito útil colocar à disposição das unidades escolares uma equipe técnica para a realização de pequenos reparos necessários no dia a dia. Às vezes, um tono estourado, uma bolha de caixa d'água com defeito, uma tomada de força que dá defeito atrapalha o prosseguimento normal das atividades escolares. Se houvesse uma equipe a postos se revezando entre as unidades escolares e atendendo essas pequenas demandas que acontecem no dia a dia, acreditamos que seria de grande valia. Dessa forma, reintero o protesto destino em consideração, pede e espera o deferimento. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador Pedro Graça. Indicação número 36, excelente senhor presidente da Câmara de Escalo Vereador Zé Reinaldo, o vereador José Amaury, nos atribuições da forma regimental, requer encaminhamento do presidente de indicação excelente senhor prefeito municipal Luiz Fernando Portado da Graça, solicitando que seja verificada a possibilidade da construção de uma ponte metálica ou de cimento para acesso de veículos automotores paralela à passarela já existente, conforme o pote em anexo na localidade da Rua A, número 4, bairro João Bonito, loteamento Horto das Oliveiras, RJ 147, Valença, Pentano. Segundo o relato dos moradores e após comprovação através de visita em loco por este edil, a via acima referenciada não possui passamento, ficando dificultoso aos moradores o acesso com veículos automotores, assim como também de veículos e serviços essenciais a exemplo ambulância e bombeiros, principalmente em dias chuvosos. Haja vista que a entrada principal é muito íngreme em dias chuvosos e o acesso se dá somente via passarela de pedestres, conforme fotos em anexo e dificultando o acesso de veículos automotores, sendo assim necessário se faz a construção de uma ponte com urgência, com a passagem de veículos automotores paralela à passarela já existente. Comprovar a necessidade da instalação da ponte de acesso de veículos automotores para melhor atender o período dos moradores da localidade, elaborei a presente indicação. Na certeza que o assunto ministerial especial é a atenção de vossa excelência, desde já antecipo meus agradecimentos. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador José Maurício Ferreira Lima. Indicação número 37 de 2022, silencioso senhor presidente, vereador José Reinaldo, o vereador José Maurício Ferreira Lima, requer a vossa excelência, ouvido o plenário na forma regimental, o envio da presente indicação ao ilustríssimo secretário de serviços curto daquilo civil, senhor Carlos Henrique Nova Machado, no sentido de providenciar manutenção na rede de esgoto localizada na rua Nossa Senhora da Penha, número 1110, bairro Osório. Segundo o relato dos moradores e comprovado após a visita realizada em loco por este edil, a referida via supracetada necessita de reparos e desentupimento da rede de esgoto com a máxima urgência. Conforme se comprova com as fotos em anexo, a falta de manutenção me ocasionando vazamento próximo a algumas residências de forte odor. Na certeza de que o assunto merecerá especial a atenção de vossa excelência, desde já antecipo meus agradecimentos. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador José Maurício. Indicação número 38 de 2022, excelente senhor presidente da Câmara Municipal, vereador José Reinaldo, o vereador Ailton Batista, que requer a vossa excelência no uso das prerrogativas ouvido do outro plenário, o envio da presente indicação em caráter de urgência ao excelente senhor Carlos Henrique Barros Machado, secretário municipal de serviços públicos e defesa civil, solicitando que seja feito um mutirão de limpeza das canaletas e corte das águas e posterior colocação de escória nas estradas que dão acesso à localidade de engenheiro Alberto Portano. Fui procurado por moradores de referida localidade que mostraram a situação em que se encontram as estradas e pude prevenciar a demanda urgente, pois para que o serviço dure por mais tempo é essencial a realização de limpeza e desobstressão das canaletas e principalmente o corte das águas para que o escoamento se dê pela via lateral da rua, evitando erosões e a perda do material, escória ou saco. Na certeza de que o assunto merecerá especial a atenção de vossa excelência, desde já antecipo meus agradecimentos. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador Ailton Batista. Indicação número 39, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Valência, vereador José Reinaldo, o vereador Ailton Batista, nos seus prerrogativos na forma ambiental, requer o encaminhamento da presente indicação de forma urgente ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Carlos Henrique, e o senhor Carlos Henrique Barros Machado, secretário municipal de serviços públicos, defesa civil, solicitando que se segue. Sejam feitos um plano de revitalização da Serra dos Mascates, iniciando na Capela de Santa Luzia até a Torre de Transição. A poda das árvores, ao longo de toda a subida, bem como a retirada da que estão caídas em cima dos fios, gerando risco a todos que ali trafegam. Um mutirão de limpeza e capina, pois conforme visita em loco, pude observar que lá necessita urgentemente de uma devida atenção. Que seja disponibilizado mais latões de lixo ou lixeiras ao longo da subida da Serra. Que sejam feitos os devidos reparos no passamento ao longo de toda a subida da Serra dos Mascates, pois a de que lá se encontra em precário estado de conservação. Que seja retirada a barreira depois da casa do Sr. Antônio, entrada do Jabuticabal, que obstrui a estrada permitindo assim que só se passe um veículo por vez. Vale ressaltar que esse barranco já caiu há anos na entrada da trilha Jabuticabal e até hoje nenhum outro chefe do Poder Executivo se atentou para tal demanda. Seja melhorada também a iluminação pública ao longo dessa subida, iniciando na Capela de Santa Luzia, findando na torre de transmissão. Tal que o requerimento se faz necessário, uma vez que a referida de estrada que dá acesso às torres de televisão e das operadoras de telefonia e está precisando de mais atenção do Poder Público Executivo ainda nesse período de chuvas. Dá certeza que o assunto merecerá especial a atenção de vossas excelências e renovem os hotéis de estima e consideração. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador Ailton Batista. Indicação número 40, excelentíssimo senhor presidente da Cão Estadio Valento, vereador José Reinaldo Alves Bás, o vereador Saulo Corrêa, ainda subscrito, nos atribuições legais na forma regimental, atendendo ao pedido dos moradores, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize de um proprietário responsável, em caráter de urgência, manutenção em toda a rede de iluminação pública no Morro São Sebastião, no Distrito de Santo Isabel. De acordo com o relato dos moradores, devido à falta de manutenção da rede de iluminação pública, vários pontos estão completamente às escuras, o que tem causado grandes transtornos e asseguranças. Pede-se a manutenção e a troca das lâmpadas queimadas. Certo que o Poder Público dará maior atenção a essa indicação, atenciosamente, renova meus olhos de estima e consideração. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador Saulo Corrêa. Presidente, pela ordem, só pedir para consignar a minha presença e, se Vossa Excelência permitir, meus três requerimentos puderem ser lidos, mesmo com os temporâneos. Obrigado. Requerimento número 17, de 2022, excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Valença, o vereador David Nogueira na forma regimental requer que o senhor Luiz Fernando Furtado da Graça ora a prefeito municipal para que forneça a cópia integral do processo administrativo que trata do contrato vigente entre o município de Valença e a empresa Custom Informática Limitada. Solicita a cópia integral do processo licitatório que declarou vencedora a empresa Custom Informática, bem como modelo de contrato firmado, incluindo valores a serem pagos, prazos de parcerias, direitos e deveres decorrentes do contrato, para fim de melhor controle externo dessa casa e da sociedade valenciana. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador David Nogueira. Requerimento número 18, excelente senhor presidente da Câmara, o vereador David Nogueira na forma regimental, em regime de urgência, requer que a Secretaria Municipal de Saúde a ilustre que informe o motivo para ausência de médico e dentista nas unidades de saúde dos bairros Espala 2 e São José das Palmeiras. Conforme verificado por este vereador, em visita às unidades referidas, as mesas não estão com as equipes de atendimento completa, gerando um grande déficit de atendimento ao mais de 2.500 moradores de toda essa microregião. contudo, não há atenção necessária quanto à manutenção dos serviços de atenção básica em nossa cidade, pois desde a inauguração da Unidade de Saúde Básica foi inaugurada na OPERA com sua equipe completa, com toda a estrutura pronta para receber os profissionais. Visando sempre proporcionar a qualidade de vida à população valenciana, trago essa questão para melhor solucioná-la. Portanto, as informações solicitadas são de suma importância para a instituição e esclarecimentos dos fatos narrados. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador David Nogueira. Requerimento do vereador David Nogueira, solicitando ao secretário de Saúde sobre a ausência de médico e dentista na Unidade do Barro Espalhadores e São José das Palmeiras. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo ao regime de votação. O dia 12 concorda, permaneço como estão. Aprovado. Há outro requerimento do vereador David, solicitando copia do processo administrativo referente à empresa custo-informática. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo ao regime de votação. O dia 12 concorda, permaneço como estão. Aprovado os dois requerimentos. Requerimento número 19, de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da FEM Unidão de Valença, o vereador David Nogueira, na forma regimental, requer que o senhor Luiz Fernando Furtado da Graça, ora a prefeito municipal para que forneça a cópia integral dos três últimos processos de pagamento da empresa custo-informática limitado. A Câmara de Vereadores, por diversas vezes, ao exercer a sua rotineira emissão constitucional de controle da administração municipal, é tratada como benefitorista ordinária, que descobre irregularidades às instaltadas mudanças de rumo nos desperdícios do dinheiro público. Outras vezes, pelo desempenho das mesmas tarefas, nós vereadores somos acusados de inimigos do povo, que impede a realização de urgentes serviços públicos e retarda os benefícios à população tão carente de atendimento. Assim, no pleno exercício do mandato alcançado, venho requerer o supra para ulterior de manifestações quanto à obediência aos princípios administrativos do sistema público vigente e à verificação das informações. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022, vereador David Nozio. Requerimento do vereador David, solicitando cópia integral dos três últimos processos de pagamento da empresa custo informática. Está em discussão. Não havendo quem querer discutir, passa ao regime de votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O uso da tribuna livre de acordo com o rodilho desimplantado. O primeiro vereador a fazer uso nesta noite é o vereador Fábio Antônio. O vereador José Mauri. O vereador Celcim. Boa noite, presidente. Mesa, vereadores, internautas. Vai ser rápido a minha fala. A gente vê que esse ano está sendo um ano de bastante chuva, bastante problema na nossa cidade. hoje eu até vi uma indicação feita pelo presidente pedindo ao prefeito para que alugue máquinas para ver se faça um serviço melhor, porque está dando muito problema nas estradas, na cidade toda. E a gente vê também que a limpeza também precisava disso. A limpeza da nossa cidade chega a esse período, entendeu? Todo mundo sabe que o mato cresce rápido, todo mundo sabe que as valetas às vezes não estão tão limpas e parece que a facilidade dos bueiros entupia mais fácil, das redes de esgoto da nossa cidade entupia mais fácil. Então, se o prefeito pudesse fazer essa parte também, alugar mais pessoas para fazer esse tipo de manutenção de serviço, seria bom, pelo menos durante esses meses de fevereiro, março, até abril, porque a cidade nessa época passa um grande trabalho, porque todo mundo está vendo aqui que toda semana tem indicação de limpeza, desentupimento de redes de esgoto, lâmpadas queimadas, árvores, já andei fazendo um pedido daquelas árvores, já andei fazendo um pedido de umas árvores que tem ali no canteiro, pé da creche, ali, na varginha ali, pé da creche, e aquela árvore também já está voltando o período das aulas, todo mundo sabe, quem vai lá vai ver, aquela árvore lá de uma hora para outra pode dar problema. Tinha três árvores para frente ali, andei falando, você ia lá, você colocava a mão na árvore, umas árvores grossas, que às vezes você não consegue nem abraçar elas, e ela estava, a gente só desbarrar a mão nela e ela estava balançando. tem aquela tem aquela da creche lá também, que todo mundo sabe como é que é, que é a figueira lá, que pode dar problema de uma hora para outra, e as pessoas estão vendo aí o que está acontecendo na nossa cidade. Então, pelo menos nessa época, poderia ter mais pessoas para fazer a manutenção da nossa cidade. Obrigado, uma boa noite a todos. vereador Pedro Graça. Senhor presidente, senhores da mesa, demais companheiros, assistência. Senhor presidente, hoje eu quero comentar sobre as minhas duas indicações. A primeira indicação que fiz foi referente aos nossos motoristas da prefeitura, que viajam, passam praticamente o dia inteiro fora, alguns passam até mais de 12 horas fora do município, e nós temos uma diária, se eu não me engano, de 40 reais até um certo horário, e depois 50. E a gente percebe que as coisas todas dispararam, preço de alimentação, preço de tudo. E aí, se o prefeito pudesse dar uma olhadinha nesse item aí, seria importante para esses valorosos motoristas que andam dia e noite aí, levando doente, fazendo todo tipo de serviço. E a segunda indicação, senhor presidente, é que o nosso prefeito se sensibilizasse lá com a nossa Secretaria de Educação e criasse uma equipe de manutenção que é de extrema importância, porque nós temos quase 50 escolas, tenho certeza que todos os dias chega para a secretária dois ou três ou até quatro situações de reparos e ela tem lá e ela tem lá uma pessoa que não é bem da manutenção, mas faz o serviço lá que é o Moisés que faz o que pode, mas eu acho que é chegado o momento de ter uma equipe, arruma uma Kombi, escreve lá serviço de manutenção da Prefeitura Municipal de Educação, da Secretaria de Educação, enfim, crie uma situação para que as pessoas possam cobrar daqueles que estão ali sabendo que eles estão lá para cuidar das escolas, mas é muito importante que se crie uma equipe ou duas, se não der para criar duas, crie uma para poder fazer essas manutenções nas escolas. Senhor presidente, no momento é só, obrigado. Vereador Salvo Corrêa. Boa noite, vereadores, vereadoras, presidente, mesa, internautas que nos assistem pela rede, minhas palavras hoje aqui serão rápidas, queria aqui agradecer a todos os vereadores, a você, Bernardo, por ter conduzido com muito equilíbrio, muita parcimônia, a demanda desses moradores dali do Monte do Bela Vista, que vieram aqui muito preocupados por conta do problema lá na encosta deles, então, prontamente nós aqui, vereador Bernardo, vereador Ayrton, vereador Amauri, o vereador Celsinho e eu, estivemos lá no local junto com o secretário Caica, com o secretário Paulo Graça, com o Ratão da Defesa Civil, com o engenheiro Marcos, a prefeitura foi, assim, muito rápida em atender a demanda dos moradores ali do Bela Vista, foram, depois nós marcamos uma outra reunião às 16 horas na prefeitura, com a presença de todos, com um grupo de moradores também, em que já foi encaminhado diversos problemas ali para dar solução, então, a população está muito satisfeita dali, os moradores estão muito satisfeitos dali, eu acho que a gente tem que continuar cobrando, não só o poder público, mas também o proprietário do terreno ali, que a gente sabe que a prefeitura não pode fazer uma ação mais efetiva no terreno, Pedro, por conta que ali é um terreno particular, e a responsabilidade de mexer no terreno, de fazer um muro de contenção de arrima ali, é do proprietário do terreno, então, um dos proprietários estiveram lá, foram também muito solistas, muito preocupados, tentando também dar solução ao problema, não se eximiram em momento nenhum, então, a conversa foi boa e os resultados estão acontecendo, então, a gente agradece muito a intervenção do nosso líder, Pedro Graça, que prontamente mobilizou os secretários da prefeitura, agradecendo a todos por esse trabalho em conjunto, independente de partido, independente de ideologia, a Câmara deu aqui, na minha humilde opinião, uma demonstração de atender prontamente a demanda da população, que nós sabemos aqui que nós vereadores, a gente não tem o poder da execução, e isso é muito confundido na cidade, acredito, não só eu, como todos os meus pares aqui, somos muito cobrados, porque a população não sabe discernir o papel do vereador e o papel do executivo, então, há muito essa cobrança, então, a gente fica várias vezes apertado até para tentar explicar que a nossa função é mais a fiscalização dos atos do Poder Público Municipal e as proposituras de lei, mas a gente, com bom senso e com o trâmite que todos nós aqui temos na prefeitura, a gente pode encaminhar o problema, não solucionamos, mas a gente encaminha, foi o que foi feito aqui por esses vereadores que eu citei e pelo também os secretários que estavam envolvidos. Era isso que eu queria dizer, agradecendo mais uma vez a todos os meus pares aqui por estar atendendo essa demanda tão difícil dessa população que anda muito angustiada. a casa do nosso amigo Eduardo Baixo, a Mauri foi a mais afetada, foi muito afetada, o telhado chegou a cair, e a gente fica esperando uma solução, a gente fica esperando uma solução. Eu fiz até essa propositura na reunião, que a procuradoria do município pudesse notificar o inventariante do espólio do doutor Luiz Januzzi, que é o Lourenço Januzzi, para que ele possa estar mais ciente do que está acontecendo lá, porque vai ter que ter, após passar o pior, vamos, quer dizer, eles vão ter que fazer uma intervenção ali, senão os moradores de baixo ali, Danilo Peçanha ali, pode acontecer uma coisa muito pior. Então, era isso que eu queria dizer, agradecendo aí a todos aí por estar aí ouvindo as nossas demandas e boa noite a todos. Vereador Vereador Ailton Batista. Boa noite a todos, boa noite meus pares, quem nos assiste pelo Facebook, pessoalmente aqui. Na última sessão, a gente comentou sobre a questão do impasse que estava para que os alunos entrassem no ônibus e conseguissem entrar sem a carteirinha que não está funcionando ainda do Cintipaz e a gente ficou com esse impasse e procurou a empresa para que se pudesse liberar a entrada dos alunos com uma declaração da escola, que este aluno está devidamente matriculado, que este aluno está cursando o seu ano letivo e hoje, infelizmente, tive uma notícia um pouco triste da Leia, que a gente fez contato, ela mandou até para casa aqui para a Câmara, ela mandou algumas partes da contabilidade da empresa, algumas coisas que têm acontecido e fiquei sabendo que, por enquanto, infelizmente, realmente não deixarão os alunos entrar, apesar de termos uma lei nessa casa aqui com mais de 20 anos, que permite essa entrada dos alunos, só que, segundo a Leia da Princesa da Serra, a licitação da empresa previa 220 mil pessoas por mês transitando nas linhas e hoje, segundo ela, ela tem de 86 mil pessoas, esse documento está na casa aqui, segundo consta que ela mandou para a gente e ela falou que disponibiliza 13 ônibus hoje dos 22 que deveriam estar rodando, então, a gente precisa saber entender melhor isso, então, eu espero que esse documento vá para a nossa comissão, para a comissão de transporte, para que a gente avalie e entenda realmente o que está acontecendo, porque o que não dá é imaginar essa quantidade de alunos sem poder ter o seu direito assegurado de rodar dentro dos ônibus, de vir estudar, imagina que grande problema estaríamos causando, então, a gente tem que entender melhor o problema e tentar ajudar a solucionar, coloquei isso para a Leia, fiz contato até com um deputado que tem nos acompanhado e ele ficou de tentar nos receber lá, inclusive com a Leia, para tentar achar talvez uma contrapartida até do governo estadual, já que a maioria dos alunos são da rede estadual, para ver o que a gente consegue talvez ajudar a equilibrar essa situação, mas a gente precisa resolver, o que tem que ser visto é que os alunos têm que ter o seu direito assegurado e é lei, e a gente vai ter que achar uma maneira de resolver isso. dia 15 do 2 entrei com solicitação aqui na casa, pedindo ao nosso presidente para que a gente possa receber aqui às 9 da manhã um grupo de alunos que gostaria de expor esse problema, então, eu fiz a solicitação para utilizar aqui a casa, para que esses alunos possam estar aqui e até para que eles possam ter um convívio maior também com a nossa casa, presidente, são alunos jovens, são jovens que estão no ensino médio, eu acho interessante trazer eles para dentro da casa legislativa e entender um pouco também do nosso trabalho, como a gente pode ajudá-los nesse momento agora em relação aos ônibus. E aí gostaria de solicitar, solicitei através de ofício e gostaria de fazer esse pedido ao senhor para que a gente possa trazê-los aqui e ter essa conversa no dia 15 do 2, às 9 da manhã. Em relação à Serra dos Mascates, a gente vem vendo que quantas pessoas utilizam a Serra dos Mascates para poder fazer suas caminhadas, fazer exercícios e quantas pessoas vão para lá como ponto turístico, tirar fotografias, contemplar aquela mata, contemplar a visão da cidade e a gente vai vendo que é difícil fazer aquela manutenção, é difícil manter, é difícil parte de iluminação, parte de quedas de barreiras, que são pequenas barreiras, até fáceis de tirar, mas a gente vai vendo como é difícil manter. Então, a gente gostaria de ter um planejamento de execução, um planejamento de pequenas soluções que ao longo de um período vão se tornar realmente mais efetivas e vão tornar o lugar mais agradável para quem quer realmente fazer turismo na cidade, para quem quer visitar. Então, acho que essas pequenas soluções, quando elas se juntarem, tornarão aquele lugar maravilhoso. Então, a gente sobe, muitas vezes a gente sobe lá, muitas vezes durante esse ano a gente subiu, a gente viu o mato alto quase o tempo todo, essas barreiras atrapalhando até a questão de carro, às vezes quando sobe um carro o outro está descendo, cria um caos para poder manobrar. Eu mesmo arranhei um carro, arranhei meu carro lá num galho, que eu tive que jogar para o lado, não percebi o galho e acabei arranhando o carro lateral do carro todo, mas imagina um turista vir aqui e ser recebido dessa forma num lugar desse, que faz parte hoje do nosso ponto turístico da cidade. Em relação à farmácia municipal, voltamos a ter diversas reclamações com faltas de medicação, exatamente há um ano atrás, um pouquinho mais, um ano e dois dias, já 8 de fevereiro do ano passado, eu entrei com um requerimento muito parecido, solicitando informações de quais medicações a gente tem em estoque, então hoje faço o mesmo requerimento até como base comparativa, a gente vê o que melhorou, o que piorou, se a gente conseguiu solucionar alguns problemas, fiquei sabendo de um paciente hoje que quem está com o mandato judicial em relação aos sensores, a insulina, tem conseguido receber, receberam ontem, hoje, conseguiram pegar, quem tem o mandato judicial, a prefeitura está liberando, está conseguindo liberar as medicações, que já é um avanço, ano passado nem com o mandato judicial estava se conseguindo, então a gente precisa agora equalizar e saber qual o real problema hoje e qual o real defasagem, né, a gente tem algumas notícias que essas medicações realmente começaram a faltar de novo, para a gente ver se a gente consegue licitações mais próximas, para tentar, né, o que for possível para essas licitações não terem um prazo tão alongado igual da última, da última, último ano, que ficaram muito distantes e aí sempre falta muito remédio, até repor demora muito, né, então a gente solicita isso através desse requerimento ao nosso secretário de saúde, Márcio Petrilo, né, no mais só tenho a agradecer, obrigado, parabenizar o nosso presidente pelo seu aniversário, de ontem, não pude mandar aí, né, ontem lá fiquei sem contato com o meu celular, estava ruim, então mandar esse abraço para ele aqui hoje, né, um amigo, paciente, já há um tempo, nosso, a gente se conhece, então, colocar essa, parabéns para você hoje, obrigado. Vereador, eu vou te passar ali, vou pedir até o Douglas, te passe ali a, o que a empresa de ontem encaminhou, um estudo, e está na minha sala lá, depois você pega e, tira uma cópia e passa para ele, bom, vereador Bernardo Machado, boa noite presidente, boa noite meus pares, plenária presencial que nos acompanha, nossa plenária virtual, também sempre se faz presente, antes de iniciar nossa fala, hoje eu recebi um telefonema da secretária Mara, né, ao qual o requerimento que foi feito na primeira sessão do ano, solicitando dela as providências relacionadas à parte do CEP, São José das Palmeiras, e fiquei muito feliz com a notícia que ela me deu, que já existe uma equipe fazendo reforma de algumas escolas, é bom que a gente traga essa notícia aqui para a população, o Institutinho já começou a ter uma equipe fazendo reforma, a escola do Cambota também já começou com uma escola fazendo reforma, essas reformas também vão chegar lá no CEP, São José das Palmeiras, como vai ser feito também em outras, em outras unidades escolares, e é isso, é importante como eu falei aqui, usei a minha fala, a tribuna, e usei também o requerimento para mostrar a importância conversando com ela, dela estar trazendo essas informações que vem sendo feitas, as escolas que foram reformadas, as creches que foram reformadas nesse período que ficou parado, o que precisa ser reformado e também o que já está acontecendo, né, isso daí vai de encontro também com a fala aí do Pedro, que hoje entra com requerimento solicitando aí uma equipe para que faça manutenção, mas além da manutenção já existem algumas reformas a serem feitas, ela vai me mandar uma resposta ainda por escrito, está dentro do período regimental, que agradece o contato aí e o respeito que teve aí também do Executivo frente ao Legislativo. ontem nós tivemos, na última sessão também, junto aos moradores da Rua Bela Vista, né, o Saldo também citou, nós tivemos lá, as coisas avançaram, né, a gente, é uma pena de ter acontecido, de ter tido deslizamento, né, mesmo não sendo um terreno público, sendo um terreno particular, mas a Prefeitura entrou também com os seus afazeres, escutou a população, hoje à tarde, eu já fiz contato com um pedido também da população com a Light, eles já protocolaram um pedido, tem dois postes lá que pode causar também transtornos lá embaixo e a Light já está providenciando também a remoção desse poste para o outro lado da rua ou para fazer ali um escoramento nesse poste, então, tem algumas coisas que avançaram e a gente fica feliz, né, mas espero também que a gente possa continuar com as ações, vejo de extrema importância ou a indicação que o presidente faz hoje que a gente tenha mais máquinas, mais pessoal na rua nesse período de chuva para que a gente diminua os danos na cidade e conserte o que vem acontecendo. Entrei com dois requerimentos hoje, dois requerimentos esses que foi feito, um a pedido da população ao qual a gente vive o dia a dia na rua escutando a população, né, sobre as praças, né, das instalações de academias ao ar livre e a gente parabeniza também a Secretaria de Saúde juntamente com a instalação da Academia da Saúde em Parapeuna, mas também pensa que isso deve ser expandido dentro do município e em outros setores, né, parabenizar também o vereador Pedro por ter conseguido levá-la para a Parapeuna e a gente entra também hoje com requerimento de extrema importância, muitos amigos esportistas, profissionais, a gente vê as nossas áreas do esporte dentro do município querendo saber, né, da Secretaria de Esporte, o que vem sendo feito, se chegou alguma emenda, se chegou algum projeto, se o secretário buscou dentro do período que ele pôde, né, fazer dentro da LOA, dentro da PPA, se ele teve condição de apresentar alguma solução, algum projeto desses bairros nossos afastados do centro da cidade, é importante falar também como que é o projeto que acontece para que a gente valorize os profissionais que nós temos dentro do município de Valença, né, e a gente espera essa resposta, assim como a nossa secretária deu, que o nosso secretário de Esporte possa estar dando e que a gente possa caminhar e avançar, né, e ser atendido, a gente vê que os requerimentos esse ano começaram a ser atendidos, de extrema importância, a gente ter essas respostas, né, a gente vê que não é só uma resposta simples de que o requerimento foi enviado para a secretaria tal, mas secretarias têm entrado em contato e a gente agradece aí a essa, a esse contato aí dos secretários. Por mais, queria parabenizar também o nosso presidente pelo seu aniversário de ontem, né, muita paz, muita saúde, que Deus possa estar abençoando aí sempre, tá, por mais, muito obrigado e boa noite. vereador David Nogueira. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, assembleia nos assiste, internautas que dão a nossa audiência. Senhor presidente, em primeiro lugar, agradecer aí a leitura dos meus requerimentos, me atrasei porque estava no encontro do SEBRAE, promovido aqui em Valença, que é o Empretec, na formação de empreendedores. porém, presidente, não pude acompanhar o momento da leitura do ofício enviado pela secretária municipal de educação pedindo para que a vinda dela fosse adiada para o dia 10 de março. E aí eu queria já, nesse mesmo momento, encaminhar mesmo o pedido para que a gente possa manter a vinda da Mara aqui, a secretária de educação, para o dia 17, semana que vem, na próxima quinta-feira, dia 17 de fevereiro. E acho que deveríamos fazer isso não por atender o meu requerimento ou alguma coisa nesse sentido, mas por atender uma urgência que está gritante toda a sociedade valenciana na comunidade escolar. Se nós permitíssemos que a vinda da secretária seja só no dia 10 de março, nós vamos dar um atestado de que não estamos preocupados com a real situação da secretaria de educação e dos alunos e da educação de Valença. Se essa Câmara permitir que a vinda da secretária seja remarcada para o dia 10 de março, nós vamos dar um atestado de que não temos compromisso com realmente as urgências e necessidades da comunidade escolar, dos pais e dos professores, que tanto buscam resposta para tantos questionamentos que nós estamos vendo aí na cidade de Valença. Talvez hoje na política e no que tange a administração pública seja o assunto que tem mais sensibilidade entre todas as pessoas é a vinda da secretária de educação para dar as explicações não por que vai acontecer só no mês que vem, mas por que está acontecendo hoje, por que vai acontecer amanhã e por que está acontecendo sem nenhum tipo de resposta objetiva que está sendo feita aqui na cidade. Ainda não tive a confirmação, mas vou conversar com o vereador Rank, que também vai fazer uma reunião na segunda-feira aqui dentro dessa casa e não sei se convidou ela e ela vai vir ou não, mas vou buscar saber detalhes, porque isso coloca em xeque o que a gente está fazendo institucionalmente, o que a força dessa casa vai pelo ralo quando a gente vê medidas que desqualificam e descredibilizam o requerimento legislativo que é peça com fundamentação dentro do estatuto e do regimento interno. Então, queria que a gente pudesse repensar a forma como que a gente está se postando politicamente aqui dentro dessa casa, porque se isso for uma prática comum e se começar a ser feita corriqueiramente, quem vai perder somos nós mesmos, porque estamos descredibilizando a nós mesmos. não é tirar a força de um requerimento de um vereador já aprovado para fazer uma reunião paralela, tentando criar uma situação em que a gente pode fazer pela via correta, pela via legal, mas vou deixar também aqui e queria que constasse em ata, Rosângela, o meu pedido para que fosse mantido o dia 17 de fevereiro a vinda da secretária e não pensem que é um pedido meu, peço que examinem a consciência de vocês, pois nesse momento, com essa atitude, nós estamos sequestrando a esperança do povo de Valença nessa casa. É preciso que a gente tenha noção das medidas que a gente tem feito aqui, porque quando a gente frustra toda uma comunidade escolar, e aí eu falo mais de 10, 11 mil pessoas, a gente aqui não está se valendo ou ganhando ou perdendo um vereador que tem mais poder que o outro ou um vereador como eu que decidiu se colocar na oposição, mesmo que isolado, o que a gente enfraquece nesse momento é a Câmara Municipal de Valença que fica sobre o julgo do Executivo, fica se submetendo a comportamentos de massacre por parte do governo. Não é bom para ninguém, não é bom para a Câmara, não é bom para o Executivo, não é bom para a Secretaria de Educação, não é bom nem principalmente para a população que sofre com esse tipo de postura. A gente não pode cair no mesmo erro que é o que eu vejo cair, que é o da Prefeitura de Valença hoje. a Prefeitura de Valença hoje age sem qualquer tipo de planejamento, sem qualquer tipo de meta, sem qualquer tipo de objetividade. Posso citar aqui a questão que o Ailton trouxe hoje. Duas questões paradigmáticas para mim. Primeira é a questão dos ônibus. Olha que loucura! A empresa reconhece que tem uma lei que obriga mas ela reconhece que ela projetou 200 mil passageiros e só está recebendo 80 e poucos mil. E daí? E aí? E o estudante? O que ele tem com isso? Se reformule a pactuação feita porque quando precisou reformular para pagar a dívida milionária de 20 milhões que está sendo paga com a empresa se fez, se modificou o contrato para atender interesse privado, por que para atender quem a gente tem que trabalhar aqui que é o interesse público não pode se mexer no contrato? Outra coisa, o vereador Bernardo recebeu a ligação da Mara aqui a gente já está fazendo a obra no Institutinho está fazendo a obra beleza está fazendo mas vai entregar quando? Que seria dia 21 votar a aula está fazendo porque aqui teve pessoas de peito para chegar nessa tribuna e apontar o dedo porque tem alguém ainda que se incomoda desde a primeira sessão legislativa que eu vejo o Ailton indo para a porta da farmácia e eles vão falando a mesma coisa está demorando a licitação está demorando a licitação está demorando a licitação e aí eu pergunto a todos os vereadores se a licitação demorar os quatro anos nós vamos fazer o que? falta objetividade e aí me coloco no seguinte sentido chegaram para mim as respostas da auditoria que eu fiz naquele processo da empresa de lixo 13 milhões e meio de reais que é o contrato anual da empresa 13 milhões e meio de reais olha na porta da sua casa aí minha senhora vê se a porta da casa da senhora está limpa mandaram lá um monte de justificativa nenhuma bate com a outra falaram que faz parte do contrato pagar a conta de telefone da empresa pagar a conta de luz mais de um milhão de reais pagos só nessa sacanagem aí estou concluindo meu relatório vou entregar na mão do promotor de justiça para que ele possa tomar as providências corretas porque sei que se propôs a abertura de uma CPI aqui nessa casa ela não passa sequer da minha ideia então vou recorrer ao ministério público então a gente precisa entender qual é o nosso papel aqui hoje porque de falação de mimimi a população já está lotada eles sempre vão ter uma desculpa sempre vão ter para tudo qualquer requerimento aqui vai apresentar resposta mas a gente vai se dar satisfeito com as respostas como foi visto aqui ontem ontem não na terça-feira condomínio Bela Vista eu escutei do morador aqui que falaram para ele o seguinte olha o fulano está de falação isso não vai cair não no outro dia de manhã caiu e só não caiu com o vereador em cima porque não deu tempo porque tinha o vereador em cima do buraco passou um pouquinho foi para o barranco e agora vai esperar cair mais o que vai acontecer e a gente vai ficar aqui cobrando cobrando ficando rouco de falar e o prefeito vai chegar e falar depois nós vamos fazer nós vamos fazer nós vamos mexer o fulano vai lá ver já se passaram um ano e eu deixo essa provocação para vocês não vamos sequestrar não vamos roubar não vamos tirar a esperança do povo de Valença e a gente pode demonstrar isso presidente mantendo a convocação da secretária para o dia 17 de fevereiro para que ela venha aqui no meio do problema porque a gente está enfrentando aqui o problema aqui tem a gente está enfrentando mas a gente não executa então queria muito que a convocação fosse mantida para o dia 17 quero que conste em ata que eu estou reafirmando o pedido para que essa convocação seja mantida para o dia 17 de fevereiro e não para o dia 10 de março para o mês que vem pois não vai ter tanta eficiência como a gente preza na administração pública bem feita vai chegar aqui dia 10 um monte de desculpa um monte de papel um monte de gente trazida ali para bater palma um monte de tapinha nas costas e sorriso e o que vai mudar na vida das pessoas porque nós estamos aqui para ser transformador na vida das pessoas senhores vereadores coloquem a mão na consciência entendam a missão que nós temos aqui hoje a nobreza da nossa missão não vamos deixar com que a instituição secular a primeira instituição pública dessa cidade vai fazer 200 anos seja submetida aos caprichos e às vontades por interesses pessoais de quem está ocupando hoje o governo é um apelo que eu faço para que a gente possa conseguir andar de novo nas ruas e ser reverenciado pelas nossas posturas proativas firmes arrojadas e sem qualquer tipo de perseguição pessoal sem qualquer tipo de comprometimento com a pessoalidade das pessoas mas sim com a força da instituição que nós temos aqui e somos membros aqui que é a Câmara Municipal de Valença não mais presidente só reafirmar que fiz o requerimento hoje solicitando o médico e o dentista do Barres Palaum Barres Palaum a unidade do São José Palmeiras desde quando inaugurou não tem um médico já tem dois anos que está sem dentista lá então é vergonhoso é vergonhoso a gente está num bairro eu moro ali naquela região e você não tem mais desculpa para dar e não é nem a sua então a gente está cobrando tenho certeza que depois de hoje se não aparecer o médico se não aparecer o dentista eu vou ter que mais uma vez encaminhar o Ministério Público porque é uma vergonha deixar 2.500 pessoas sem atendimento médico odontológico como está sendo feito lá no Spalaum em São José Palmeiras é uma vergonha por favor senhores providencie o médico providencie o dentista porque o equipamento está todinho lá comprado só falta eles contratarem um dentista para lá então aguardo ansiosamente essa manifestação do governo com relação a esses problemas todos obrigado boa noite vereador deixa eu te falar uma coisa você coloca até mesmo a gente em situação meio complicada porque você apresentou um requerimento não pedindo contratação você pediu informações do médico e no teu requerimento aprovado aqui convocando a Mara você não estipulou data nenhuma eu não sei de onde você tirou o dia 17 presidente foram no meu gabinete perguntaram qual a data sim olha só o teu gabinete não é o plenário então eu só espero que você não confunda as pessoas que estejam assistindo que nós somos omissos porque eu não tenho ninguém aqui omir se tivesse aqui aprovado um seu requerimento convocando ela dia 17 ela teria que estar no dia 17 se ele convocou em aberto e nós aprovamos em aberto juntamente com 10 itens e 2 fugia da alçada da secretaria de educação para tanto ela até pediu novas informações realmente eu não estou colocando aqui como defensor de convocação mas eu não vejo aqui a data dia 17 então ela se propôs ao dia 10 e eu acatei o dia 10 bem porque nós temos semana que vem temos dois secretários temos a convocação da da equipe da CEDA equipe de transição nós temos feriados seguidos que começam dia 24 então pelas perguntas os argumentos que você tem aqui dentro do requerimento que ela tem que responder com 15 dias dá para você informar as pessoas que você queira e eu acho que está havendo um exagero nessa data se efetivar dia 17 não existe isso no requerimento todos os vereadores podem ter acesso ao requerimento que aprovaram e a data está em aberta então eu acato que a Mara venha no dia 10 no prosseguimento da reunião eu convido o vereador Eduardo Ávila vereador Eduardo Rank boa noite presidente estão ouvindo aí estão ouvindo está ouvindo boa noite ah beleza presidente boa noite presidente boa noite mesa novos colegas a todos que nos assistem pela internet hoje eu serei breve mas serei também diferente hoje eu peço desculpa por não ter ido na terça-feira que não estava muito bem hoje estou um pouco melhor se eu tossir aqui vocês me perdoam estou com sintomas de covid então não estou presente para não estar passando para os novos colegas aí hoje como disse serei diferente primeiramente meu presidente gostaria de parabenizar que o senhor tenha muita saúde paz sucesso na sua vida segundo muita gente vai perguntar também o Errã que você hoje não vai falar sobre as nossas bandeiras não não vou falar da nossa bandeira porque eu tenho entrado no site www.panelcovidvalença.com.br e não conseguimos entrar no site então eu gostaria que a Unifar possa estar nos ajudando aí fazendo as nossas novas atualizações que nós possamos estar passando aí para a nossa população de Valença sobre o nosso requerimento perdão o David a respeito dos pochinhos de saúde nós temos andado nos pochinhos de saúde estão quase completando todos os pochinhos eu não pude por causa desses sintomas aí então estou de repouso estou em casa você pode notar pela minha voz rouca nós estamos fazendo um levantamento aonde todos os pochinhos o que está faltando se está faltando ar-condicionado se está faltando impressora se está faltando internet se está faltando médico agente de saúde enfermeiro nós estamos fazendo esse levantamento estarei levando ao nosso prefeito também ao nosso secretário de saúde então os meus assessores estão fazendo uma tabela tudo direitinho então eu estou indo em todos os pochinhos de saúde vendo quais são as necessidades dos pochinhos de saúde em breve eu estou passando para vocês então eu sei do pochinho lá do Jardim Valença lá do Espala 2 também Espala 1 então a gente já sabe algumas dificuldades de ir lá e estarei passando para a população para o executivo e para o nosso secretário de saúde estarei passando para a população outro requerimento que eu fiz a respeito dos remédios de controlados na parte judicial isso eu escutei de médicos de enfermeiros de vários postos porque tem muita pessoa tem muitos pacientes aí que estão pegando remédio e tem condições de pagar eu até entendo agora se o se o cidadão né o cidadão se ele ganha um exemplo se ele ganha 2 mil 3 mil reais e o remédio dele custa 10 20 mil ele tem como pegar na farmácia não tem como ele tem que entrar inicialmente mas se você ganha 5 mil seu remédio é 200 300 reais ou 2 mil 200 reais acho que tem condições de estar tirando o remédio de um pobre que necessita então nós estamos com esse requerimento não é desculpa o palavreado não é passar carne a ninguém mas que nós temos que dar dignidade para a nossa população os menos favorecidos então por isso nós estamos pedindo se existe se eles apresentam algum comprovante de renda e nós estaremos fiscalizando isso aí sim porque nós vamos deixar o pobre ali sem o remédio já está muito difícil como o Ailton tem visto aí desde o tentando esses remédios chegar aqui também os remédios controlados uma outra coisa também que eu gostaria de fazer é a moção de aplauso ao equipe do serviço público ao Carlos Henrique Machado desculpa Caíca aí conversei também também lá com o Fabinho de Quirino até pensei que tinha algum problema pessoal comigo por causa até falei com o prefeito também que olha só aqui nós pedimos imploramos vários lugares para poder fazer a limpeza até conversei com os nobres vereadores também e o que acontece é que está tendo muito casos de covid em Valença então muitos trabalhadores estão de atestado então está tendo esse problema Celsinho eu vi nove nobre colega falando então está tendo muitas pessoas aí com covid com sintomas gripais como eu estou também então o protocolo que a gente usa é atestado sete dias pelo menos tem lugar que a gente faz com dez dias então está tendo essa dificuldade de Valença mas eu acho que seria ideal eu até pedir para o nosso presidente poder estar assinando junto acho que poderia ter mais contratações sim eu acho que seria benéfico para a nossa cidade uma outra coisa também que vejo muitos vereadores pedindo e não tem como ainda mais nessa parte agora nesse tempo de chuva só limpeza de córrego todo mundo está pedindo então acho que a gente tem que pedir mesmo eu gostaria que o nosso prefeito executivo possa estar olhando com carinho aí na rua Travessa Aventura Alves e Marieta Leite de Machado também próximo e a Raider Academia e outros lugares também que eles possam estar olhando com mais carinho para a nossa cidade poder ficar melhor bonita ainda mais para começar nas aulas também então até o turismo a pessoa vem aqui quando vê a cidade do jeito que está não pode então eu tenho certeza que o executivo o pessoal dos serviços públicos também o pessoal da limpeza vai estar olhando com mais carinho para a gente eu sei que eles estão tentando o máximo possível mas a gente entende o que está acontecendo na nossa cidade aí eu estou a respeito você tem que falar também do eu não pude estar presente até aí a respeito das nossas crianças dos ônibus nós temos que lutar sim essas crianças tanta gente querendo estudar e não vai ser por causa de um ônibus desse transporte que eles vão ficar então nós estaremos brigando deixa eu melhorar aqui semana que vem segunda-feira já estou liberado estou direitinho tudo ok estarei presente se você puder aí também te agradeço e não vão deixar essas crianças sem ônibus não bom como o David aí o novo colega David falou a respeito da da convocação da secretária então vou passar aqui para vocês até falei para o presidente também segunda-feira dia 14 às 17 horas nós faremos uma reunião informal o que seria essa reunião informal? eu pedi né eu liguei até para a secretária de saúde da secretária de saúde da secretária de educação que eles possam estar presente a nossa ideia na verdade era convocar cada representante de cada colégio essa era a nossa ideia e cada professor também de cada colégio mas como nós temos protocolos né a seguir por causa do covid e aí na câmara mesmo aí no segundo andar não não suporta tantas pessoas nós temos que ter o distanciamento então eu falei até com o nobre colega doutor Ailton e com o nobre colega doutor Eduardo Ava que é da comissão de saúde então o que nós fizemos David? nós solicitamos né com essa reunião informal que a gente possa estar escutando alguns pais tá junto com o secretário de saúde junto com o secretário junto com a secretária de educação também e a gente da comissão de saúde a gente quer ouvir os pais também a gente gostaria de estar ouvindo até os professores mas nós já sabemos que os professores querem trabalhar eles querem voltar às aulas nós precisamos ouvir né então o que a gente precisa a gente precisa ver ouvir cada um os pais podendo estar dando suas opiniões a secretária de educação a sua opinião o secretário de saúde a sua opinião também que a gente pode chegar em uma coisa a gente quer mostrar para a população que a gente está firme a gente quer a gente quer que as aulas voltem nós temos que ter um protocolo nós temos que ter um planejamento entendeu e eu tenho certeza que será muito benéfico para a nossa população estará passando o nosso presidente também desculpa presidente o senhor vai estar presente aí também tá então a gente gostaria que tivesse mais gente mas infelizmente nós não podemos mas se Deus quiser eu tenho certeza que vai dar tudo certo gostaria de agradecer agora também ao executivo lá na Serra da Glória e aqui nas Laranjeiras nós pedimos um caminhão de escória lá na Serra da Glória tem o pessoal que vem de leite essas coisas todas então necessitam o seu trabalho e não estavam conseguindo subir então gostaria de estar agradecendo pelo serviço prestado lá obrigado executivo por estar nos atendendo e a população assim agradece bom uma outra coisa também que eu tenho eu tenho visto é lá em Santo Isabel o conservatório está tendo esse problema também o que acontece ali na descida do nosso hospital ali de Santo Isabel até o centro está tendo muito buraco então está tendo muito problema ali com o pessoal da ambulância aí eu sempre falo eu falei na outra na outra na sessão aí quando eu falo que na frente da cama tinha que ser asfaltado porque tinha que ser asfaltado até o nobre colega Pedro Graça falou que o seu pai quando estava indo ali não sei se era dor de coluna se não me engano foi uma dor absurda então eu gostaria que ele pudesse ser feito olhado com carinho ali também de Santo Isabel por causa de muito buraco imagina aí um paciente chegando numa emergência no hospital tendo que ser entubado e não consegue tudo pulando a gente acaba perdendo um paciente de bobeira que a gente poderia dar um assalto liso ali como aí na câmara também eu acho que a rua aí tinha que ser tinha que ser um assalto liso tanto para a polícia para o bombeiro para a gente mesmo próprio paciente pessoas que estão levando um paciente ali também então acho que tinha que ser tinha que ser um assalto liso para poder chegar rápido no hospital né então eu gostaria que pudesse estar olhando e que a gente pudesse chegar a algum acordo ali em Santo Isabel ali principalmente no hospital agora uma outra coisa também é que eu vejo muito a nossa vereadora Fabiane Vasconcelos eu conversei com ela esses dias por telefone ela tem brigado tanto por conservatória e lá por Santo Isabel também falei com ela esses dias a respeito dos nossos ônibus de lá e um colega me falou o que acontece nós temos crianças que vêm para Valença né pessoal o ônibus de Santo Isabel para Valença nós temos 5h50 da manhã e 10h50 da manhã e de Valença de Santo Isabel nós temos 6h da manhã e 4h30 da tarde agora imagine uma criança né um adolescente que sai meio dia tem que esperar até 4h 4h30 da tarde para poder pegar o ônibus o que essas crianças que esses adolescentes vão estar fazendo então eu vou estar fazendo um requerimento também o Fabiano se você puder até estar assinando comigo aí e outros vereadores quiser é óbvio claro que a gente possa ver quantas crianças quantos adolescentes que estão vindo para Valença né que estão estudando aqui será que a gente consegue uma van será que um micro ônibus a gente consegue então eu vou estar fazendo esse requerimento para a gente poder estar captando quantas crianças quantos adolescentes que vêm para Valença de Santo Isabel e de conservatória a gente precisa da mais dignidade e parabéns e pelo que você tem feito em conservatória e brigando bastante no asfalto também de conservatória uma outra coisa também deixa eu ver aqui o que eu tinha notado a respeito a Ailton nobre Ailton o que acontece a respeito aí da na Serra dos Mascates eu tinha feito um requerimento ano passado a respeito dessas cestas desses lixos né esses latões eu acho que a gente tinha que mudar isso aí latão já está passado tudo bem ajuda ajuda mas nós tínhamos que tentar o Ailton isso aí eu pedi na época lá do na o pessoal caminha ali na Chueque que nós possamos fazer umas lixeiras apresentáveis umas lixeiras bonitas a gente pode tentar o Ailton o presidente também e os novos colegas também a gente pudesse estar fazendo tentando pedir fazer um acordo executivo aí com algumas parcerias com empresas tipo a X Aço a Sul Fluminense a Sul Fluminense que exposto está doando e a gente pode estar dando o que? dar mais rispontos para eles na época de impostos as coisas estão tudo bem já tem os impostos bem embaixo mas que exposto está ajudando a gente e isso vai ajudar a cidade a ficar a cidade mais bonita não botar esses latões de lixo imagina uma lixeira apresentada subindo ali no cruzeiro onde a gente caminha ali também na Chueque ia ficar uma coisa bonita então vou estar fazendo esse requerimento se vocês quiserem também estar junto assinando eu agradeço uma outra coisa que eu tenho escutado também hoje como eu não estou saindo de casa me ligado aqui eu tenho feito muito pelo WhatsApp na rua Teófilo dos Santos a esquina com a rua Doutor Figueiredo ali na Aparecida tem um buraco gigantesco é um buraco tipo esse da Câmara e vai cair carro ali tem estudante chegando da faculdade até própria gente mesmo que vai trabalhar fora de Valença então ali eu gostaria que o prefeito pudesse estar olhando com o Carine também ali na Aparecida esse buraco gigantesco que nem está lá que nem estava ali na frente da Câmara não podemos já cair mais um carro tá gente no mais eu quero agradecer a todos obrigado gente a pandemia não acabou em gel tá ok muito obrigado a todos obrigado pela oportunidade presidente e fiquem com Deus vereadora Fabiana Vasconcelos boa noite boa noite meus pares boa noite a quem nos acompanha aí nas redes sociais aqui as pessoas presentes na nossa assembleia aos nossos colaboradores da nossa casa legislativa que faz essa hoje essa noite de hoje essa sessão ordinária ser realizada bom o que me traz da tribuna hoje eu vou simplesmente dizer para vocês uma única palavra é indignação o que a gente vem sofrendo ao longo desses anos eu posso dizer inclusive dessas décadas com relação ao nosso município de Valença com certeza talvez a terra é uma covardia com as pessoas com os munícipes que aqui estão todos nós sabemos que estamos aí em ano de período eleitoral nós teremos eleições presidenciais de governadores de deputados deputados federais senadores bom a partir do momento que a gente se coloca à disposição principalmente o nosso nome para estar compondo com certeza uniões inclusive positivas para o nosso claro né principalmente para o nosso município de Valença e região a gente é o tempo todo eu vou falar a palavra correta degladiado principalmente nos nossos trabalhos obviamente claro porque os grupos políticos já estão perpetuados na nossa cidade e quando um nome novo um nome eu até poderia dizer que eu tenho uma linha diferenciada de trabalho porque muitas das vezes eu me coloco até mesmo numa posição mais de defesa do que de ataque as pessoas muitas das vezes subestimam o meu trabalho até realmente rasgam o meu trabalho né não tenho respeito pelo trabalho dessa vereadora bom mas eu quero deixar bem claro quero aqui hoje agradecer inclusive com muita parcimônia com muito equilíbrio essa casa legislativa muitos dos nobres pares já estão fazendo parte dessa família Fabiane Vasconcelos rumo aí a determinantes para o nosso município para o nosso estado do Rio de Janeiro quero agradecer imensamente quem já se colocou à disposição dessa luta junto com essa vereadora hoje não tinha nada em mente para estar falando tanto que eu não trago discurso nem escrito eu trago de acordo com o meu coração eu falo de acordo com o que a gente vê na verdade o que a gente viu durante décadas e anos é só o tapinha nas costas é só realmente as as os registros né que muitas das vezes as pessoas hoje que inclusive nós temos nessa na nossa cidade que se dizem né amantes do nosso município de Valença nada mais que uma mera politicagem e aqui quem está falando eu falo seguramente do que eu estou dizendo até por conta hoje a gente vê que o nosso município de Valença não avança em nada não avança em nada infelizmente pelas alianças erradas que fizeram com o nosso município e com os loteamentos que também fizeram no nosso município o que na verdade hoje é importante para o município de Valença é simplesmente colocar aí os seus cabos eleitorais as pessoas que estão sempre rodeadas tanto no executivo e quanto aos nossos deputados eleitos no nosso município pessoas que nasceram na cidade são daqui tem uma história brilhante até de respeito pela cidade porque a gente tem que ter respeito mas a verdade é que a gente vê não é uma contrapartida em favor da população e isso eu falo por conta até das alianças anteriores que ocorreram e o nosso saque ao nosso estado do Rio de Janeiro e hoje eu me coloco à disposição já quero deixar bem claro que não serei calada e muito menos as pessoas que realmente estão tentando que a gente desista através dessas picunhas baratas através das das desconstruções a gente quando se propõe eu sei que vai ser difícil né como outro dia aqui o nobre vereador inclusive que não faz muito simpatia essa vereadora política se faz com P maiúsculo e eu estou disposta a fazer política com P maiúsculo e com certeza o que a gente vê na nossa cidade hoje principalmente com a educação eu quero aqui hoje tá fazendo aqui uma um adendo de mais de contribuição com a minha fala ao presidente e ao vereador David Nogueira obviamente ao presidente que coloca realmente no requerimento do vereador a urgência e principalmente a data marcada não esteve mas também tenho que me reportar e me desdobrar a fala do vereador David Nogueira até porque 10 de março o objeto a eficiência não vai ser mais tão né plausível a que as pessoas que estão assistindo a gente as mães até os professores são taxados muitas das vezes como vagabundos eles estão aí loucos enlouquecidos para voltarem à vida normal isso porque eles são professores educadores e sabem o prejuízo que essas crianças nesses mais de dois anos eu ainda tenho a minha pequenininha e o meu acabou de terminar agora segundo grau então essas crianças que hoje estão sofrendo com certeza esse prejuízo na sua vida na sua vida inteira isso vai fazer parte da vida inteira delas eu sei porque eu fui de escola pública minha vida toda eu estudei no Instituto de Educação de 4 anos de idade até 17 e a gente sabe que um ano puxa o outro então as crianças hoje estão desmotivadas as crianças não têm essa motivação por conta é do governo é por conta de ações mais enérgicas e principalmente o retorno às aulas que é o que a gente mais anseia nesse momento todos os vereadores aqui eu tenho certeza que todos os vereadores são acionados o tempo todo agora a gente ainda tem mais ferramenta de ser detectado através é Telegram é Facebook é Messenger é WhatsApp é pessoalmente é via telefone fixo é celular então a gente é também o tempo todo acionado e a gente está aqui disposto com certeza a compor junto com o executivo junto com o secretariado mas o que a gente vem vendo não é na verdade ações enérgicas principalmente para quem está aí à frente do governo à frente dos grupos políticos à frente das forças políticas que muitas das vezes quando a gente começa a trabalhar a gente hoje o vereador Reinaldo coloca aqui uma indicação que eu tenho certeza que ele vai falar sobre ela mas eu já coloco também à minha disposição já estou dando aqui já a minha contribuição nós estamos em fevereiro finalzinho de fevereiro claro que nós fomos aí muitas chuvas no nosso município na região no país todo nossas estradas estão em péssimas condições de conservação não tem nenhuma energia não tem nenhuma a gente não vê nenhum movimento para a nossa cidade enquanto a gente olha ali a vizinha porque no meu caso ali eu estou mais próxima de Barra do Piraí as crianças da rede municipal recebendo tablets então até a gente chegar nisso aí eu não sei provavelmente é esse meu trabalho é isso que a gente vai ficar disposto a trazer uma nova linha de conduta para o nosso município eu tenho certeza que o futuro aí vai ser brilhante para o nosso município algumas linhas já estão surgindo aí e a gente vai mudar sim a nossa história do município de Valença vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo um abraço eu quero dizer eu quero dizer aqui a todos e todas que no tempo que o vereador estava comentando a respeito da empresa de ônibus eu fiz contato com o prefeito aqui para que ele marcasse uma reunião comigo na segunda-feira e juntos fôssemos à empresa de ônibus para buscar uma maneira de de atender os alunos até que a carteirinha do Sindipaz esteja pronta agora é preciso também que os alunos procurem fazer o pedido da carteirinha porque se não tiver o pedido é difícil entrar para uma declaração nós vamos a princípio procurar ela mediar e fazer com que a empresa cumpra a lei o problema da lei é que a lei mesmo que trouxe a permanência da empresa dentro de Valença da mesma empresa vamos dizer assim entre aspas porque a lei quando foi aprovada em 91 se não me engano na gestão do governo Alvaro Cabral ela faz a previsão de uma contrapartida se passaram alguns anos o ex-vereador Adelie fez uma emenda que acabou dificultando ainda mais a lei da gratuidade e chegou um momento até que ele incluiu ensino médio e ensino superior o que inviabilizou a lei mas a contrapartida a empresa foi absorvendo isso e chegou a cobrar isso na justiça quando vai o edital para a rua a empresa entra na justiça e exige que esta contrapartida que ela deixou de receber ao longo desses anos se transformasse em 11 milhões de dívidas da prefeitura junto a empresa de ônibus o que fez com que não tivéssemos uma concorrência com outras empresas de fora quem ia assumir o município uma empresa já com a dívida de 11 milhões então essas questões nós temos que levar para a empresa e fazer com que transporte os alunos e discuta a validade da lei e quem vai ofertar a contrapartida como é que vai ser isso o importante é que os alunos não fiquem sem estudar no dia de hoje eu eu recebi da Fernanda que foi uma baluarte na questão do processo seletivo lacrado 260 pessoas inscritas para distribuir entre 6 vagas um recorde e o que nós fizemos com a anuência da tesoureira contratamos uma professora de português para corrigir as provas do processo seletivo e posterior a aprovação desse candidato eles serão entrevistados por um tecnólogo em RH quem entrar vai ser por competência acho eu que não deveríamos fazer diferente porque se a gente viu aqui presenciou uma filha enorme de pessoas lutando por um espaço temporário a gente não tem como ser injusto com ninguém então o processo tem que ser transparente exigir de toda bancada que ninguém dê ou aceite qualquer opinião externa que vá prejudicar ou trazer prejuízo para as pessoas que enfrentaram sol e chuva para poder conseguir um contrato dentro da Câmara Municipal de Valença e sabendo que é um contrato temporário e que tem tempo de começar e terminar mas a gente ainda vai fazer até junho se Deus quiser o concurso público está fazendo a reforma administrativa para saber a necessidade da Câmara e fazer com que a Câmara tenha mais concursado do que contratado na segunda-feira terça-feira que vem estaremos aqui estreando o painel eletrônico onde os vereadores irão votar e falar com a presidência pelo no painel através de um tablet é uma inovação da Câmara e também dizeram aos senhores que foi alugado três veículos um vai ficar à disposição dos vereadores que realmente necessitarem de deslocar serviço e um desses será implantado a TV Câmara como funciona a TV Câmara o carro será todo plotado a gente está licitando uma empresa para fazer esse avanço é eu particularmente tenho aqui votado junto na questão da governabilidade mas eu sou um crítico também ferrenho às ações que têm ocorrido não vou dizer que votei contra a minha vontade mas achei um pouco assim exagerado a gente conceder uma moção de aplausos no momento que vivemos uma cidade vamos dizer assim danificada e a gente concedeu a moção de aplauso ao secretário de serviços públicos respeito muito o vereador Hank portanto que votei a favor mas uma cidade que tem mais de mil quilômetros de estradas e vicinais e que não temos equipamento suficiente para atender sequer 100 quilômetros então eu acho que a nossa vocação é água pecuária e nós estamos abandonando esse nosso perfil as pessoas estão deixando de tirar leite a maior bacia leiteira era Valença hoje nós perdemos para Itaperuna estamos em segundo e podemos chegar a terceiro lugar já com o novo centro por causa da falta de atenção dos governos junto aos produtores rurais de estradas e vicinais que a oferta do turismo é cultura não se pode falar em agricultura em Valença não se pode falar em cultura e muito menos em turismo não temos receita para isso as secretarias funcionam capengas a realidade é bem diferente daquilo que a gente ilustra ter um cargo de secretário e saber que o secretário não tem mão não tem perna não tem carro não tem nada então eu vou receber algumas críticas com relação aos veículos mas os vereadores podem ter a certeza e a partir do momento que ele pegar um carro e precisar sair ele vai sair no veículo e não vai deixar ele na mão nós tínhamos dois veículos que só um nos deu um prejuízo de mais de 30 mil só um ele quebrava toda semana que é o carro mais novo que tem que está quase 600 mil quilômetros 600 mil quilômetros rodados um carro 2017 o gol nem se fala nós não vamos devolver esse veículo ele será aproveitado no centro integrado de defesa da mulher será todo plotado e será entregue a Fernanda que funcionará como ouvidoria juntamente com a tenda da ouvidoria nos distritos que irá começar em março é hoje apresentamos aqui um processo de revisão salarial estava adormecido os servidores da cama agora poderão gozar do seu benefício do seu direito será concedido 9.4% o mesmo percentual concedido aos funcionários da prefeitura e retroativa primeiro de janeiro na terça-feira é importante a presença de todos e todas a nossa equipe de transição para as questões de saneamento e básico estará aqui na câmara para poder discutir e avançar porque a gente sabe que a CEDAI está por um fio eu não vou adiantar nada a vocês mas as pessoas que são detentoras de opinião relevante podem entender que a CEDAI ela tinha que ir e tem que ir embora para a gente começar um novo ciclo um novo ciclo de esperança um novo ciclo de crescimento nada avança se a gente não estiver dentro de um marco regulatório essa questão que a CEDAI vai investir que a CEDAI vai fazer isso eu não acredito nesse investimento para tanto eu estou convocando uma audiência pública no distrito de Balão de Paraná para saber se a população quer mesmo a água do Rio Paribu do Sul junto com a água da nossa nascente então não sou eu que vou decidir não será o vereador Eduardo não será ninguém será a população que vai discutir e entender se aquilo é importante para eles pelo que vejo o cronograma da obra não consegue atingir as necessidades da população e nós precisamos estar atentos nessas questões eu acredito muito na regionalização dos serviços isso que diz o marco regulatório essa lei não fomos nós que inventamos essa lei é que vai trazer o futuro para as pessoas que moram na cidade mais longíqua por exemplo pessoas de Manaus que tem hoje tem é o maior o rio do Brasil passa por inicia na Colômbia e passa por Manaus e lá não tem água tratada então até 2023 todo morador terá que ter água tratada ou esgoto e isso diz o marco regulatório viver como o governo do estado fez e foi dar um tiro no pé a fazer uma concessão da cidade era o pior modelo mas diante da necessidade de fazer recursos ele botou a leilão em três lotes e gerou um faturamento muito forte que vai ser usado agora para aplicar no estado e nós valencianos vereadores e a sociedade temos que gerar proveito já que a lenhada foi feita já que a concessão foi entregue eu só me sinto confortável em saber que eu não moro no Rio de Janeiro e que não vou pagar água mil reais eu me sinto confortável em saber que eu estou em Valença que é a primeira cidade no estado entre as 92 que conseguiu fazer um concurso transparente e definir o modelo que quer qual é o modelo que queremos é isso então temos que avançar a equipe de transição está aqui o investimento para as cidades que se regionalizar com a delícia na casa de mais de 30 bilhões superior ao investimento que o estado está recebendo precisamos ser inteligentes nesse momento deixar a vaidade de lado e prosseguir e avançar Valença é a cidade piloto na parceria pública e administrativa e tem tudo para dar certo os estudos para discutir a tarifa de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos não está sendo feito da forma que nós queríamos portanto nós assinamos uma indicação e o prefeito acatou e vai fazer os estudos para que a gente avance não é um estudo é rápido é um estudo demorado porque cada pessoa produz uma quantidade de lixo diferente da outra então o pagamento tem que ser diferente caso a Câmara Municipal aprove essa taxa eu encerro dizendo que lamenta algumas questões mas a vida é assim a democracia permite que cada um leve a tua mensagem leve o teu discurso e faça com que os eleitores entendam o posicionamento de cada um e a sociedade fique atenta com certeza amanhã nós traremos aqui novidades que passará não só por mim mas pelo vereador Ailton por todos os vereadores sobre o destino dos alunos os alunos não podem ficar sem o transporte público é lei tem que ser cumprida se o prefeito quiser pagar qualquer serviço qualquer contrapartida nós precisamos buscar entendimento a Câmara também vai participar atuantemente e estará disposta a ceder caso precise de uma contrapartida eu acho importantíssimo você trazer um aluno de casa e levar ele para dentro de um colégio ainda mais sabendo que as aulas presenciais são as aulas que fortalecem o aluno que o aluno da rede pública foram mais afetados durante a pandemia nós temos que proteger esses alunos que poucos recursos tem e mais necessidade exige muito obrigado e vamos dar prosseguimento a reunião fazendo a chamada dos senhores vereadores temos duas discussões primeira discussão Ailton Batista Bernardo Machado presente David Nogueira Eduardo Ávila Eduardo Rank presente Fabinho Marcelos presente Fabio Antônio ausente José Amaury presente José Reinaldo presente Paulo Celso Alves Pena Celso Sim presente Pedro Graça Saulo Correia presente nós temos dois projetos em discussão o primeiro projeto está todos os dois em discussão única ele estava aqui na Câmara adormecido mas agora por exigência nós estamos retornando para ser votado já tem os pareceres está em primeira discussão que autoriza o chefe do Poder Executivo a otorga mediante procedimento licitatório de concessão real de direito de uso em discussão não havendo quem queira discutir fica marcada a segunda discussão para a próxima reunião e votação o segundo projeto é o de número 71 que autoriza o chefe do Poder Executivo autorga mediante procedimento estatório e também a concessão de direito real de uso está em discussão nove anos quem queria discutir declaro encerrada a reunião ficando marcada uma próxima para terça-feira que vem se Deus quiser muito obrigado a todos e fique com Deus e fique com Deus